Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. E o crime não vai parar, porque se sair em nós vai entrar outro e a bala vai comigo mesmo dia. Passou na televisão, o governante revoltado, dando ordem pros polícias, vinha que cabacutada. Seu favela do roto, seu doidão! E o crime aqui no Rio, só se nós quiser que acaba. É a tropa nem pensa nisso, nós só pensa em progredir. Aprendendo o cor mais velho, ensinando o orno vem. Dia a dia, nós na luta é a gestão inteligente. Vá pro traficar certinho, presta certo pro gerente. Os morados ama nós, porque nós é de ajudar. Os polícia quando lombra, só vem pra esculachar. Entra nas casas dos outros, não quer nem saber de nada. Até quem não é envolvido, ganha só tapar na cara. Por isso nós é assim, louco, louco e revoltado. Lá chega perto do mano, é pra mar de ser soldado. Que a ordem do momento é essa, que que eu vou falar? Que se vê bandido armado, é pra dar tiro pra matar. Mas eles tão se esquecendo, que nós ganha ordem também. E a ordem do paizão é vazia, os pentão de sangue. E nunca foi diferente, essa é a lei da favela. Nós sofri a covardia, mas jamais comete. Que a caô vai ter, que a caô vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. O melhor da favela tá aqui, cara. Esse é o canal, favela do outro. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. Que a caô vai ter, que a caô vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. Que a caô vai ter, que a caô vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. E passou na televisão, o governante revoltado. Dando ordem pros polícia, vim aqui cabacotar. Pra onde isso acontecer? Se vier, vai ganhar pau. E o crime aqui no Rio, só se nós quiser que acaba. É tropa, nem pensa nisso, nós só pensa em progredir. Aprendendo com os mais velhos, ensinando o novinho. Dia a dia, nós na luta é a gestão inteligente. Lá pra outra ficar certinho, prestar certo com o gerente. O morado ama nós, porque nós é de ajudar. Os polícia quando lombra, só vem pra esculachar. Seu pavela do rodo, seu doidão. Não quer nem saber de nada, até quem não é envolvido. Ganha só tapa na cara, por isso nós é assim. Louco, louco e revoltado. Lá chega aberto do mano, é pra amar de ser soldado. Que a ordem do momento é essa, que que eu vou falar. Que se vê bandido armado, é pra dar tiro pra matar. Mas eles tão se esquecendo, que nós ganha ordem também. E a ordem do paizão é vazia, os pentão de sangue. E nunca foi diferente, essa é a lei da favela. Nós sofria covardia, mas jamais cometia. Que a caô vai ter, que a caô vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. Que a caô vai ter, que a caô vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. Que a caô vai ter, que a caô vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. Abra o teste